Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com 5 Minutos de Guerra no canal 3Dus. Hoje eu vou falar para você sobre o jogo Bar Bestial ou Bestial Bar lá fora, certo? Então o que é este jogo aqui? Ele é um jogo bem rápido aqui, na caixa está dizendo aqui que é um jogo de 20 minutos, é por aí ou até menos, tá? Depende um pouco da quantidade de jogadores, em que você vai ter aí a porta aí de uma boate de animais, certo? Está vendo aqui, ó? Que chama Heaven's Gate. Está vendo? Você tem ali o gorila ali, é o segurança ali da boate, tá? E ele... e a gente tem aqui, ó, quando ele vai chutar aqui um bichinho da boate. Então qual que é a ideia do jogo, né? E aí quem for chutado vai vir aqui, ó, pra... eu chamo isso aqui de sarjeta mesmo, tá? Não é o nome oficial do jogo, mas é como eu chamo, tá? Então, e aí a gente tem aqui, você pode ir pra sarjeta ou pode ir pra dentro do bar aqui, tá? Então assim, a ideia é o seguinte, cada jogador ele tem ali um deck ali com os bichos dele, né? Então tem... os decks são iguais, né? É... cada um com uma cor aqui diferente, tá? São cartonas, né? Grandonas aqui, ó. Tá? É... e aí o que é legal é o seguinte, você tem que ir colocando esses bichos na fila. No momento que a fila tiver cinco bichos, os... cinco bichos, os dois que tiverem na frente entram, e o que tiver por último, ele é chutado pra sarjeta, tá? E aí assim, você vai jogando até que os jogadores acabem com as suas cartas, né? Na verdade eles vão embaralhar isso aqui, vão pegar quatro cartas de cada vez, tá? E o que é legal é que cada bicho, ele tem um efeito diferente, tá? Então pra você ver como é que o jogo é simples, por exemplo, ó, o leão, ele sempre entra na frente, tá? E você não pode ter dois leões ao mesmo tempo, tá? A hipopótamo, ela sempre vai avançar na fila, até que encontre alguém menor ou igual, maior ou igual que ela, tá? O jacaré, ele já come todo mundo que for menor do que ele, tá? Que tiver na frente, enquanto for menor ele vai comendo e vai jogando lá pra sarjeta, tá? A cobra, ela reorganiza os bichos na ordem de número, né? Então ele, independente de como tiver a fila, ela vai reordenar. É... A girafa, todo turno, né? Tem alguns animais que eles têm essa espiralzinha aqui, tá? Então o jacaré também tem, ó Tá? Esses aqui, por exemplo, tem essa espiralzinha Significa que todo turno o poder deles ativa Então, por exemplo, se alguém pular na frente da hipopótamo, ela vai passar de novo Tá? Então a... Não falei aqui da girafa A girafa, ela vai passando na frente Né? Ela pula uma toda rodada dela A zebra, o poder dela é justamente bloquear O... O jacaré e a hipopótamo é de passar É... A gente tem aqui a foca A foca tem um poder muito caótico Que ela troca o final da fila com o começo Né? Então muito, muito legal O camaleão, ele pode copiar o poder de alguém Tá? O macaco O macaco também é o seguinte Quando ele tá sozinho, ele não faz nada Agora, dois macacos, eles tiram todos os jacarés e hipopótamos da fila Né? E os dois vão pra frente da fila Tá? Devem tacar cocô nela Sei lá, alguma coisa assim Né? É... O... O canguru Ele... Ele pode... Quando ele entra na fila, ele pula um ou dois animais Tá? A... A arara Se eu não me engano, ela tira um animal Ela escolhe um tipo de animal e tira ele Tá? E o gambá, que é o um Né? Ele tira os dois animais de maior valor da fila Tá? Então o jogo é basicamente isso Você tem que tentar entrar com a maior quantidade de animais possíveis no final do jogo Tá? No caso, eu gostei tanto do jogo Que eu até peguei a continuação dele Que é o New Beasts in Town Que é a mesma mecânica Só que ele tem bichos diferentes Tá? Dá até pra você combinar Tá? Com o primeiro jogo Desde que você mantenha um bicho de cada É... De cada número, né? Então você mistura E dá pra você jogar Como se fosse duas partidas seguidas, né? Sendo que a cada momento Cada jogador só vai ter um bicho de cada número Certo, pessoal? É isso É um jogo rápido Muito divertido Caótico Eu achei ele bem diferente Vou dar o meu carimbo de diferentoso aqui Para o Bar Bestial É um joguinho aí que quase sempre eu tô com ele E aí sobra aquele tempinho 20, 15 minutinhos A gente pega pra jogar E é bem divertido Certo, pessoal? Um abração aí pra todo mundo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho